Vamos falar de encurtador na Rosana Indica? Tem, assim, centenas de sites com encurtadores. Agora, alguns são melhores, outros não são tão bons. Agora, o Google tem um encurtador gratuito que você pode usar a qualquer momento, inclusive agora. E é o G-O-O, você vai escrever Google, então, G-O-O ponto G-L. É como se fosse Google sem o E com as duas últimas letras separadas. G-O-O ponto G-L, Google, assim. E esse encurtador, ele é bom não só porque você bota aquele endereço enorme lá, às vezes, do Facebook, de uma foto do Facebook, aquela coisa gigantesca. Mas quando você usa o encurtador, ele te dá as estatísticas de cliques desse encurtador. Então, se você quiser passar um link, que é saber quantas pessoas clicaram nesse link, você pode usar as estatísticas do Google, do encurtador do Google. Então, você pode saber se está fazendo sucesso ou não o seu endereço. É só você ir lá, é de graça, ele encurta e ainda te dá as estatísticas. Então, o Google tem tanto serviço gratuito, aproveite e use o encurtador também. Fica bem mais bonitinho, curtinho e fácil de você lembrar. Fica bem mais bonitinho, curtinho, 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 curtinho.